A gente vai falar agora sobre um assunto muito interessante porque está chegando aí o prazo final para você regularizar a sua situação eleitoral. Você está com alguma pendência com a justiça eleitoral? Precisa regularizar o título de eleitor? Você sabia que aqui na Paraíba cerca de 500, quase 500 mil pessoas, milhão de paraibanos estão irregulares com a justiça, com o título cancelado? Vem cá, cadê Betinho Nascimento na tela do Tambaú da Gente Manha? Betinho, bom dia, vai trazer agora essa informação e esse alerta para você que está dormindo no ponto ainda. Fala Betinho! É isso, Andy, bom dia para você, bom dia para todo mundo. A gente, a gente que é brasileiro, a gente gosta de resolver as coisas assim na última hora, né? E amanhã é o último dia do prazo para regularizar o título de eleitor. E como você disse, aqui na Paraíba quase meio milhão aí de pessoas estão com o título de eleitor cancelado. A gente sabe, ele é isso, esse ano já dia 2 de outubro, ele deve votar para presidente, governador, deputado estadual e federal, senador. E para chegar lá na urna e votar tem que estar com o título regularizado. E é para isso que muita gente chegou aqui nesse fórum eleitoral aqui no bairro de Tambiá, bem cedinho hoje, já está formando fila para regularizar o título e não ter pendências aí com o Tribunal Superior Eleitoral e também o Tribunal Regional Eleitoral. O meu amigo aqui saiu de onde, de que horas para poder vir para cá regularizar o título? Bom dia, eu saí da travessa ali embaixo do Roger, aí eu saí 5 horas da manhã para tirar o título aqui. Regularizar. Como é que está a situação do título? O que é que você vai fazer? Qual serviço vai fazer hoje aqui? Rapaz, eu vou só transferir. Eu sou de Marim, mas agora no momento eu moro em João Pessoa. Aí eu vou transferir para João Pessoa para votar. Deixou de votar alguma vez por conta desse, dessa questão da transferência aí, não? Deixei sim, deixei porque eu perdi o título, aí agora eu tirei ele e agora eu vou votar agora nesse ano agora que nós estamos. Mas você sabia que o prazo é até amanhã? Sabia sim. É por isso que está vindo hoje? É, isso mesmo. Tem que regularizar? É. Tudo certo, então? Outubro vai estar lá voltando, né? É, isso mesmo. Outubro nós estamos voltando lá para nós ver que melhora as coisas, né? Porque do jeito que está não adianta viver. O pessoal faz só promessa, promessa e nada feita. E agora é hora de regularizar para poder mudar tudo? É, isso mesmo. Aí está certo. Como é teu nome? Carlos. Carlos de quem, Carlos? José Carlos mesmo. José Carlos mesmo, aqui do Baixão. Estamos juntos. Meu amigo, acordou cedo também para poder regularizar o título, né? Exatamente. Saí de casa de 5 e 15 da manhã. Estou aqui esperando. Já é o terceiro da fila? O terceiro da fila. Pela primeira vez tirar um título. Ah, o senhor não tem título? Nunca voltei. O senhor nunca voltou? Está com quantos anos? 64. 64. E agora decidiu regularizar tudo? Exatamente. Estou aqui pronto para ver se eu sou atendido. Por que o senhor nunca se preocupou em realizar, fazer o título? Porque eu vivia muito no interior, nos brejos. Não queria não, né? Lá dentro do sítio, para que voltar? E agora? Agora tem que estar aqui na capital, né? Aí tem que fazer esse título de eleitor, né? O senhor mora aonde aqui, João Pessoa? Mandacaru. Mandacaru. Veio de lá para cá hoje, me cediu 5 e 15. Foi. Boa sorte, então. Resolva tudo aí. Faça esse título. Não diga quem é, não. Mas já sabe quem vai voltar? Não, não. Por enquanto, não. Vou esperar. Até porque está em pré-campanha ainda, não pode dizer. Muito obrigado. O nome do senhor? Genil do Andrade. Genil do Andrade. Estamos juntos. Está fazendo aqui um mexan aqui que não pode. Estamos juntos. Meu amigo, o Belo, como é que está a situação do Belo? Empatou agora. Foi um jogo bem feito, não foi? É, foi. Agora, em relação ao seu título, está bonito ou está igual ao último jogo do Belo? Não, meu título está... Pessoal, passei só uma eleição, porque foi agora, no começo da pandemia, né? Que não pude vir, aí eu vim justificar. Mas não estou... Só desculpou sem botar. Ei, lá, tosse aí. Cuidado aí. Aí está certo. O nome do senhor, o nome? Tá. Meu nome é Francisco de Assis. Francisco de Assis, que está tossindo, mas veio resolver a situação do título dele, assim como diversas pessoas, né, André? E o prazo é até amanhã. Todo mundo tem que regularizar o título para poder, de fato, realizar essa votação, que é a partir de outubro. Volto contigo, com essa imagem aqui da fila. Rapaz, olha, essa fila aí, ela é clássica, viu? Quando chega no final do período, aquele ditado que todo mundo deixa para a última hora. E tem de tudo. Você está vendo que o Betinho conversou aí com as pessoas na fila e tem de tudo. Tem gente que nunca votou. Rapaz do céu. Mas, olha, presta atenção e não precisa ter aí essa correria, se bem que o prazo termine amanhã. Mas, ó, fica mais um pouquinho aí. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre esse assunto para poder te ajudar. Se é o seu caso, se você não justificou na última eleição, se você mudou de cidade, se você quer mudar a sua sessão, seu local de votação, mudou de bairro, está votando lá em Termares, quer voltar aqui em João Pessoa, a gente vai te ajudar a esclarecer essas dúvidas, que são muitas, mas nessa reta final. Então, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Então, fica por aí, termina de tomar o seu cafezinho, que já já eu vou trazer essa dica completa, porque o prazo termina amanhã, dia 4 de maio. Já tem gente na fila hoje, e tem muita gente que vai procurar o serviço hoje. Eu vou só repetir o número para vocês. É impressionante. E a gente vê aí, pelas histórias que o Betinho mostrou na fila, que é realmente isso. Quase 500 mil pessoas, meio milhão de paraibanos, já estão com a situação aí prejudicada em relação à justiça eleitoral. Então, é muita gente. Para todo mundo, daqui a pouco eu vou dar essa dica completa, tá? Segura aí, porque agora eu tenho uma outra dica, mas é para você que...